Alô amigo churrasqueiro, olha que coisa mais linda, essa paella mineira, que eu acabei de fazer com linguiça perdigão na brasa, confere aí a receita. Para essa receita, eu vou usar várias linguiças da linha perdigão na brasa. A toscana apimentada, a de frango com bacon, a recheada com queijo coalho. Você já imaginou a explosão de sabores, que vai ser essa churrasqueada? Deixa eu só tirar da embalagem aqui, e eu vou aproveitar, e levar essa panceta também perdigão na brasa, ao toque de limão. Cortá-la em fatias, braseiro nelas agora, olha que coisa mais linda desse mundo. Eu recomendo você churrasquear, 40 centímetros da brasa. Olha que linda que fica a nossa grelha. E não deixa o cunhado furar de jeito nenhum, porque? Para manter a suculência na linguiça. Agora eu vou assar de todos os lados, e já já a gente continua a nossa receita. Agora eu vou picar, para dar continuidade naquela receita. Ela fica suculenta, vontade de comer assim. Não, olha aqui para você ver a suculência dessa linguiça. Vou picar todas elas. Agora nós vamos aqui, para o nosso discão de arado. Se você não tiver um discão de arado, como esse meu. Pega aí, aquela panelona da sogra emprestada. Vou botar no discão aqui, banha. Aí a gente vai dar uma fritada na cebola. Já pode botar o alho picadinho junto. Essa hora é interessante você acrescentar o arroz, para ir refogando o arroz. Boa refogada no arroz. Aí, agora a gente acrescenta as nossas linguiças perdigão na brasa, com panceta. Mistura tudo junto, olha que coisa mais linda. Olha o espetáculo. Epa, Edja Mineira, trem que ruge sou. Já vou aproveitar, já botar aqui no meio, olha. Uma pimentinha, dedo de moça, picadinha. Eu recomendo, você usar água quente. E faz aquele cheadão bonito, olha. Uma pitada de açafrão. Uma pitada generosa de páprica. Olha o colorido que fica, olha que bonito. Uma pitada de sal. Pimenta do reino a gosto. A água secou muito rápido, completa ela. Deu uma pré cozida assim, olha que lindo, espetáculo. Aí você vem com o pimentão picadinho. Por que que eu não pus pimentão antes? Se não, eu ia sumir tudo aqui, no meio da nossa paella mineira. Desliga o fogo agora. E vamos fazer um senhor acabamento aqui, coisa mais linda desse mundo. Cheiro verde picadinho. Um acabamento bem bacana, com couve picadinha. Um acabamento com cebola roxa picadinha. Você pega tomatinho e cereja. Bota aqui no meio. Pimenta biquinho. Pimentões. Espalha os torresminhos aqui também. E finaliza com ovos cozidos. Você pega um belo fio de azeite. E faz o arremate. Olha o espetáculo dessa paella mineira, com linguiça perdigão na brasa. Dá até dó de desmanchar, né? Agora é hora de chamar a sogra ou cunhado, aparentada, tudo aí. E aquele trabalhão, ó. Vai pescando aí, panceta, linguiça, perdigão na brasa. Uh, foge não linguiça. Tomatinho. Um pouquinho de couve também. E chapa nele. Uh, uh, uh. Ora boa. Que maravilha. Olha. Coisa mais linda. Olha isso aqui. Hum. Hum. Bom. Muito bom. Espetáculo. Que explosão de sabores. Amores. Como é incrível essa receita. Faça. Boa churrasqueada a todos. Tchau, Kowalikus. Tchau, Kowalikus. Tchau, Kowalikus. Tchau.